Oxi, velho! E aí, velho! Oxi, velho! Oxi, velho! E aí, Gabriel? O que, velho? Ai, meu Deus! Salve, salve, gente! Começando mais um vídeo aqui no meu canal. Gabriel Osório aqui. Se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreve aí. Mano, que hoje vai ter uma trollagem pesada com o Vini, que ele tá vindo aqui em casa daqui a pouco, pra gente gravar um vídeo. Primeiro, filhinho, que, mano, vou tá fudendo em cima dele. Vamo ver o que ele vai fazer. Vamo ver se ele... Qual vai ser a reação dele. Então, mano, fica ligado que o vídeo hoje tá pesado. Então, mano, se você também não me segue no Insta, me segue aí e também se inscreve no canal do vídeo, tá na inscrição. E é nóis, gente. Vamo pra trollagem. Chego, chego, chego. Entra aí, doido. Abre aí, tá chuva. Tá. Abre aí, doido. Abre aí, doido. Abre aí, doido. Vamo lá, dos meus anéis, que eu soube, da tetra. Que ele suave. Que suave. E o seu mente aí? Hã? Tô metendo aí? Ah, saiu. Saiu? Tô patada, hein? Tô fica patada. Tá sentado o seu pai junto. Se o seu filho... Mas o pai saiu o seu pai junto. Thé, você não. Pai, saiu? Saiu, seu pai. O que é a vida, filho? O que é a vida, filho? Tá na casa agora. E eu lavo a roupa. Eu vou dar uma roupa. Vai chegar aqui. Tem problema, meu irmão. Lá. O que é a vida, filho? Ah, o que é a vida? O que é a vida? Não, meu irmão. Essa filha... O que é? Não, mas ele é cachorro. O que é isso também? A menina? O que? Ah, só melhor, filho. Tá ligado? Tá ligado? Um... Filho. Quero? Filho, filho. Tá dentro de São Paulo? Ah, eu vou ficar lá de Chico. Vai lá, eu gosto de São Paulo. Vai ficar com o seu livro. E esse Luquicho hoje? Não vi nada. Acho que a gente vai ficar em barulho do Luquicho. Eu acho que o meu amigo é de São Paulo, ele vem mais. Mas... Tá sombrio também. A menina dele lá. É, tá... Fê, acho que ele vem pra São Paulo, ele vai mais. Acho que ela não vai deixar. É um barulho do outro, filho. Ela não tem problema. Acho que ela não tem problema. Será que eu tô sabendo? Será que eu tô sabendo? Seria porque ela não tem problema. Máfia. Olha aí. Sabarão, isso tá ligado. Vai crescer, né? Tá bom, vai. Tá ligado. Tá ligado. Vai ligado. Vai ligado. Vai ligado. E as milhas? Vai ligado. Vai ligado, gente. Tá ligado aí, tá ligado? Vai ligado aí. Tá ligado, hein? Tá ligado. Tá ligado. Praçam o caos. Aliás, os clientes. Tem que vir eles aí. Tá ligado, hein? Não. Adelando. A gente teve uma ideia de que o que foi. Fê, olha esse vídeo aqui Oi O que? Oxe, não rapa aí Já me avisando, fê O que, fê? Oxe, tô mostrando um vídeo pra você Tá doido, fê? Calma aí, vamos lá, vamos lá, vai e só É igual Fê, fica tudo chato Tô pegando boiola O que? Tô pegando boiola Como assim? Minha visão, fê, se não conseguir minha visão, não traga Fê, não é isso Não, pio, oxe, tá normal, fê Mano, eu fiz um novo vídeo Eu fiz um sete nem o outro na casa da minha Fê 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 Tá vendo um boiola, né? Tá assim, fê? Tá assim, fê? Tá assim, fê Como assim, fê? Por que? Que isso não é assim, fê? Sou assim, fê Boa, não Não, fê Deu pé Daí, não Como assim, der errado O que, tá louco? Fica me avisando Tira bem também, eu vou tirar a bota. Vai tirar a bota. Vai tirar a bota. Mas vai tirar também? Pensa o seu lado. Tá carregando. Um pontinho aí, feio. E aí, feio? Tô foscando aí. E aí, eu vou tirar a bota. Aí eu vou tirar a bota, né? Ah, eu vou tirar. Tá forte, hein, feio? Faz barulho maior, hein? Ficou tira na época artística. Vamos sentir aí também? Não vai tirar a camisa, não? Tá tudo bem, né? O mais pouco é que... Vamos. Ó, feio, você tá dando viado, né? Como assim, doido? Senta aí, ô. Vai fora, feio. Senta aí, feio. Vamos. Por que você vai colocar o peito? Feio, você tá me alisando, feio. Tá louco, tá moscando? O que é que é isso? Feio, você tá me alisando, feio. Feio, isso aí, feio. Seu pai e seu amém veio, isso aí. Feio, ele nem tá aqui. Mas e daí, feio? Vai tentando aí, aqui. Feio, é que você tá diferente. Não sou boiola. Não sou boiola, feio. Que boiola, feio. É porque você tá... O que é doido? Oxe, você vai ficar me alisando? Oxe. Oxe, doido. Oxe. Hum, passa a brilha, feio. Quer ficar me alisando? Para aqui, ô. Fica me alisando. Quer ficar me alisando? Não, feio. Você quer me alisar? Não, feio. Não, feio. Feio. Agora é rola. Vai. Vou te alisando. Chupa aqui. Vai subir. Ai, meu. Você tá zoando, né, feio? Você é gay? Que gosto. Você não quer ficar sem feita para mim, feio? Fica sem feita então, hein? Não, vou ficar depois. Você é mó grosso. Você é mó grosso. Você é mó grosso. É mó grosso, feio. Vou passar. Peraí, você nunca pegou a visão? Fica aqui. Você é lerto, mano. Peraí, feio. Tira aí o bagulho. Não, feio. Não, feio. Não, você vai ficar me batendo. Não é que tem para bater em mim, não. Você vai me multiplicar. Bate em mim na cama. Bebiagem, hein, feio. Eu sabia que você era mó grosso. Que viado, feio. Eu achava que era o Matheus. Nossa, e? Senta aí no sofá. Senta aí no sofá, viado. Estou sentado aonde, feio? Não. Senta aqui. Não é perto de sentar não. Está sentado. Por que você está sentado? OK. OK, tá. Great140. roomm, vozira. OK. Essa é a ver. Tuüber fico é rápido. Porque eu tenho que passar as pessoas. O Lucas, está vendo a dialisa do Gabriela aqui, Feche? Puxi. Puxi. Vai que é o Lucas, Feche. Quem é, Lucas? Aqui, Feche. Querem me beijar? Querem me beijar? Ah, você também. Nossa, cuzão. Senta aí, jogou tua fita. Fala aí. Não gosta não, Feche. É sério. Senta aí. Vou botar outra fita. Deixa eu me deitar, meu maluco. Deixa eu te beijar, velho. Você está brisado, você está louco. Imagina ficar na boca desse cara isso aí. Imagina. Vem, Feche. Meu cachorro ficou nervoso. Vem, Carlão. Tira a mão de mim, Feche. Fala. Vem aqui perto, Feche. Vem aqui perto do quê, Dona? Vem. Não bateu assim, Feche. Vem. É tanta fita. É zoeira, é trollade, galera. É trollade. Tira a mão.